Como fazer um poderoso adubo líquido para as suas pimenteiras produzirem assim ó, bem novas né, e ficarem bem viçosas, bem bonitas e com frutos assim ó, bem grandes e bonitos. Pessoal, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar a fazer um adubo líquido poderoso, mas já vai seguindo também aí a nossa página, curte, compartilha, comenta se tiver alguma dúvida tá gente. E para isso eu vou estar utilizando dois produtos, a cinza de madeira, não pode ser aquela de churrasqueira tá, que tem sal, e também a farinha de osso. Esses dois produtos, eles são ricos tanto em cálcio, quanto em fósforo, que são aí os macronutrientes responsáveis aí pela planta né, soltar flores e também frutos bem bonitos e bem saudáveis em abundância. E para isso vamos diluir em água tá gente, aqui eu estou usando dois litros de água, e eu vou utilizar uma colher de cinza de madeira bem cheia, dessas de sopa, e uma colher bem cheia de farinha de osso. E eu vou aqui misturar tudo muito bem, agitando muito bem. Enquanto eu vou misturando aqui pessoal, vai comentando de que cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa te mandar um super abraço. Prontinho pessoal, vou mexendo muito bem aqui, agora eu vou aplicar em torno de 100ml aí na raiz da planta, a cada 20, 25 dias. Isso já vai ser mais que suficiente para suas plantas explodirem de flores e de frutos. Gostou? Segue com ele.